Passa o tempo pra Vitorinha, depois fica caçando pokémon aí, tá? Vamos fazer a Ronda, depois a gente começa. Mais um confronto entre traficantes na Grande Vitória. Dessa vez foi em Vila Velha. Um adolescente morreu e mais tarde bandidos revidaram e balearam o jovem. O Ronda traz também uma pesquisa polêmica. Um em cada três brasileiros acredita que a culpa do estupro é da mulher. E você, o que acha do assunto? Já estamos no ar, amigos. Vem comigo. Ronda Geral, oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Boa tarde, Espírito Santo. Bem-vindo. Quinta-feira, hoje é dia, doutor Petroni. Tá aí hoje, quinta-feira, pra responder a sua pergunta. Vai mandando, que a gente faz rapidinho daqui a pouco. Seguinte, vamos começar falando do assunto polêmico. Que eu tá dando o que falar. Já postei lá no nosso Facebook pra vocês participarem. Vocês sabiam que um em cada três brasileiros acha que a mulher é que tem culpa de ser estuprada? Então eu fui às ruas saber o que a população capixaba acha desse resultado. E conversei com uma mulher, gente, que sentiu na pele a dor de ser vítima de estupro. Aliás, uma menina que, ó, dá muita pena. Vamos ver. Rodou. Nas paredes do quarto, a antiga decoração levava um pouco de carinho pra essa jovem trabalhadora. Mas tudo agora é sombra, que esconde o rosto e os traumas. Dentro da própria casa, os corações foram testemunhas de um ato covarde e cruel. Ela tem apenas 22 anos e há cinco meses saiu do município de Baixo Bandu, no noroeste do Espírito Santo, pra grande vitória em busca de melhores oportunidades de emprego. Veio sozinha. Conseguiu um trabalho em Vila Velha. E como fazia todos os dias, saía por volta das três da tarde, aqui de Cariacê, onde mora. A gente não vai divulgar o bairro pra não expor a vítima. E aí que começou toda uma história de terror, de preconceito, dessa cultura do estupro que vive aqui no Brasil. E ela foi alvo de um criminoso da forma mais cruel possível. Como é que foi no momento que você estava sentada no ponto de ônibus esperando pra ir pro serviço e ele te abordou? Como é que foi? Passou um rapaz de moto, parou a moto e sentou no banco do lado. Ele foi anunciar o primeiro que era um assalto. Aí no susto eu peguei a minha bolsa que eu estava e joguei nele assim, depressa. Ele jogou a bolsa em mim de volta e falou, eu não quero isso, eu quero que você me leve até a sua casa. Pegou e falou que era pra nós caminhar até lá, calado, e que se eu desse algum alarme, se alguém percebesse do que estava acontecendo, ele não ia perdoar, ia tirar a arma e ia tirar. Foram ameaças e abusos sórdidos. Chegou a bater sobre a minha cabeça, meu rosto, na minha boca. E eu fiquei com muito medo dele machucar, sei lá, conseguir. E pedi, eu falei, moço, chorando, né? Falei, moço, por favor. Porque eu não entendi por que estava acontecendo aquilo comigo, não tem? Se não bastasse a dor de ser violentada, tem um enorme preconceito. Pois é, gente, o estupro é um crime que assombra, né? E olha, recentemente foi divulgada uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que revela que 85% das mulheres têm medo de serem estupradas. Só que paralelo a isso, tem um dado muito mais revoltante. Que um terço da população acredita que a culpa seja da própria vítima do estupro. Você sofreu muito preconceito? Você tem sofrido preconceito por conta disso? O preconceito já começou dentro da família. Ele falou que poderia ser coisa, que talvez eu estarei envolvida com vagabundo, alguma coisa assim, porque foi culpa minha mesmo. Foi o que chegaram a falar comigo na delegacia, que sobre se eu tinha outra versão, eu falei que essa era a versão. E como é que você se sente agora por ter perdido agora o seu próprio emprego por causa disso? Ah, eu me sinto cada vez mais, sei lá, mais sem valor, né? A pesquisa foi realizada em todo o país pelo Datafolha. E apontou que ainda é forte a cultura do estupro no Brasil. De que o uso de roupas curtas, justas, decotadas, aguçam a essa prática. Para 30% da população, mulheres que se vestem de forma provocante não podem reclamar se forem estupradas. E eles ainda afirmam esse machismo em números. 42% dos homens acham que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. Tema polêmico que levanta opiniões fortes. Eu acho que a culpa sempre vai ser do infrator. A vítima tem que ter total liberdade para usar a roupa que ela bem entende. Não é porque você está com decote ou com uma roupa mais justa que você merece, então, passar por essa situação. Então eu acho, assim, um pouco machismo, né? Mais da metade, 53%, avaliam que as leis brasileiras protegem os estupradores. Tanto nas ruas como quem sofre essa violência pede justiça. Eu desejo que ele seja preso, pelo menos preso. Absurdo, né, gente? Você que está aí assistindo, você que é mulher, quer dizer que então você não pode usar um shortinho curto? Eu não posso dançar o quadradinho do funk, porque aí eu sou o quê? Sou periguete? Vamos usar um termo mais brando, né? Para não dizer outra coisa. Vagabunda, não é? E aí quer dizer que se eu estiver me comportando muito felizinha, eu posso ser estuprada, eu posso ser aliciada. O cara pode chegar no sarro e ficar passando a mão e sei lá, fazendo mais que tipo de abuso. Então, minha gente, ninguém merece essa cultura do estupro. Isso aí já vem sendo batido há muito tempo, que nós temos que combater essa cultura machista, absurda, de que ninguém merece ser estuprado. Ninguém, gente. E eu falo isso não só para mulheres, não, porque isso acontece com criança, com homem, com... Aí tudo bem que já vai para pedofilia, mas é um absurdo as pessoas se valerem desses quesitos, porque ela está dando mole, porque ela está aí assanhada, né? E você achar que pode fazer o que quiser. Falta punição, sim. Teve até uma opinião que eu recebi ali de um rapaz, que a gente acabou nem entrou na matéria, mas o que pode acontecer com um cara desse? Será que cadeia resolve? Não. Será que só tratamento, terapia? Ninguém faz terapia estuprador. Às vezes uma castraçãozinha química, né? O cara não vai mais sentir prazer, eu quero ver o que acontece. Agora, infelizmente, a gente vê o caso dessa jovem aqui, só para a gente finalizar, que ela acabou perdendo o emprego, está sozinha, família longe, pessoas que não acreditam nela. Então até me sensibilizei, quem puder ajudar, entra no nosso Face, compartilha, quem tiver uma oportunidade, porque recomeçar traumatizada é difícil. Depois a gente lê as opiniões, vamos seguir aqui, gente? Porque agora teve a guerra entre traficantes em bairros aqui da Grande Vitória. O crime aconteceu na rua Inácio Pessoa, no bairro Atalaia, em Vila Velha. Era por volta das 10 horas da noite, um rapaz de 28 anos foi atingido. Mas de acordo com os moradores, outras pessoas estavam no local e conseguiram se livrar dos disparos que, além da vítima, deixaram marcas neste portão e fragmentos no chão. Moradores contaram que 4 a 5 homens armados subiram por esta rua aí, aqui do Atalaia. Eles tinham deixado o carro para fuga parado numa posição bem estratégica. Subiram com sede e disposição. Sede, principalmente, de vingança e disposição para atirar em qualquer pessoa que estivesse aqui no meio da rua. Acabaram encontrando dois irmãos que estavam ali perto daqueles sacos de areia. Os irmãos, na verdade, trabalhavam numa obra que estavam realizando dentro da casa deles. Como eles trabalham de manhã, só resta à noite para fazer esse serviço. Eles estavam tão compenetrados no trabalho que estavam fazendo que nem perceberam a aproximação dessas pessoas. Daqui mesmo de onde eu estou, os homens atiraram naquela direção. O que eles estavam pretendendo com isso, com um tiro que eles estavam disparando aqui? Vingança por causa da morte de um adolescente chamado Carlos Daniel, que tinha acontecido horas antes lá embaixo, no bairro Paú. A morte que esse grupo veio vingar aconteceu mais cedo, no final da tarde em Paú. Bairro vizinho. Os tiros começaram na rua principal. Um dos disparos acertou a parede desta igreja. Outros foram encontrados no caminho da perseguição. O alvo era esse. Carlos Daniel Fraga do Nascimento de Nardi, de 16 anos, morador do bairro. Carlos Daniel foi atingido com cerca de seis disparos e socorrido até por vizinhos que o conheciam, já que ele mora aqui nessa região. E principalmente a fama que ele construiu aqui, há cerca de um mês, foi que teria participado de um tiroteio em que um policial militar do GAL teria sido atingido no colete. E ele estava sendo procurado, né? Diz que estava sendo procurado. A situação era essa. Já está... As pessoas aqui do bairro já estavam esperando por isso, já. Vocês veem que uma coisa puxa outra nessa história aí. A justiça dessa galera que não tem nada a perder é aquela célebre, escreveu, não leu o palco meu? Então aí fez uma coisa, revida à tarde, vai à noite. Aí o negócio que aconteceu lá com o G.O. lá atrás, vem à tona agora. E o pessoal não quer saber não, está metendo chumbo, né? Bora mudar de assunto, minha gente. É hora de ajudar você, consumidor, que está sempre ligado no Ronda, que espera quinta-feira, solta a vinheta. Que bom rever a Débora, que bom rever vocês. Obrigada. Que bom voltar na quinta, né? Hoje não teve audiência, não teve problema. Tem audiência agora à tarde, sim, mas deu para vir aqui para satisfazer as dúvidas de vocês, tirar dúvidas, que é isso que a gente está trabalhando nisso aqui. E Débora, eu tenho encontrado o pessoal na rua que tem falado sobre o quadro e sobre as coisas que eles estão conseguindo alcançar depois que tiraram dúvidas do nosso programa. Eu fico muito feliz, muito satisfeito mesmo. Manda as perguntas para cá, que a gente tem o prazer de ajudar vocês. Volta e meia tem um elogio, eu mando um print. Gente, olha aí, o WhatsApp do Petrônio. Obrigado, agradeço mesmo. Vamos lá? Vamos para a pergunta aí no LED. Galera, sempre elogiando, obrigada mesmo. Primeira pergunta da Carmen Altenerati, de Domingos Martins. Olha, minha nora comprou um tablet com dois meses, a bateria já apresentou problema. E ela tem direito a um novo aparelho? Porque está na garantia ainda. Ô Carmen, primeiro um abraço, Domingos Martins adoro, né? Com o que todo mundo gosta. Carmen, é o seguinte, deu defeito, está dentro do prazo de garantia, aí você tem que falar o seguinte para ela. Ela tem direito sobre um novo produto e tudo mais? Está lá no artigo 18, Código de Defesa do Consumidor. Só que o seguinte, tem o parágrafo primeiro que fala que se o vício do produto não for sanado em 30 dias, aí ela tem direito de pedir ou dinheiro de volta, ou a troca do produto pelo mesmo, ou a troca por outro produto similar, ou tendo que complementar o preço, ou receber a diferença. Mas ela tem que exercer essa questão. Entregar para a assistência técnica, ver se conserta o problema. Eles têm um prazo máximo de 30 dias. Voltou, deu problema novamente, aí já não precisa nem esperar mais 30 dias. Já manda direto e exercer esse direito. Não dá para trocar de cara de primeira, tem que mandar para a assistência. Não, não pode. Inclusive, eu estava vendo um julgamento essa semana sobre isso, que a pessoa não mandou para a assistência técnica, entrou na justiça e os juízes e os embargadores falaram, não, se não comprovou que levou para a assistência técnica, não completou aquela parte do parágrafo primeiro do artigo 18, Código de Defesa do Consumidor. Então, tem que mandar para a assistência técnica. O consumidor tem direito, mas também tem essa obrigaçãozinha, ok? Tem que passar pelo trâmite, né, para comprovar e ver que está com defeito mesmo. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta no LED aqui. Mara Lelis, de Cariacica. Mara diz o seguinte, doutor Petrônio, que comprei um aparelho eletrônico com garantia estendida de dois anos. Em apenas um meizinho de uso, o conector apresentou defeito. Fui na autorizada e eles disseram que a garantia não cobre esse problema. Segundo ele, foi mau uso. Tive que pagar do meu bolso o conserto e ainda perdi a garantia. É certo isso, doutor? Porque você pagou dois anos. Eu nem sei qual é o aparelho. Estou me lembrando que semana passada a gente falou sobre isso, sobre essa questão da garantia estendida. É o seguinte, está com dois meses, um mês, ainda não é nem questão de garantia estendida não. Porque ainda está na garantia do produto, ou seja, do fabricante do produto. Você manda para a assistência técnica. Só que eles têm esse negócio do mau uso. Ah, isso é bom. Fala mau uso. Lembra que eu falei sobre isso semana passada sobre essa garantia? Eles vão sempre alegar um mau uso para não ter que cobrir para você. Espera aí, não é só alegar mau uso. Não é aquela coisa do não porque não pode. Não é assim. Tem que explicar o que aconteceu. Qual o defeito técnico. Tem que ter um parecer técnico. Se você tem dúvida sobre isso, encaminha isso ao Procon, que o Procon vai exigir uma qualidade técnica desse laudo para dizer o que houve realmente. O simples mau uso é jogar nas costas do consumidor a culpa sobretudo. E isso é vedado pela lei do Poder de Defesa do Consumidor. Estão querendo culpar todo mundo, culpar o consumidor, culpar a mulher por ser estuprada. Exatamente. Todo mundo quer culpar a vítima. Cada um quer tirar a culpa de si e jogar na costa dos outros. Não pode, principalmente na relação de consumo. Alegar mau uso sem uma qualidade técnica do laudo não serve, não vale. Tem mais perguntas, gente, por hoje só? Acho que por hoje é só. Bom, acho que por hoje é só, doutor Petrônio. Até semana que vem. Muito obrigada. A gente volta com mais perguntas. Programa curtinho, mas depois a gente volta na ronda com horário político. Enfim, vou para o intervalo rápido já já. Eu volto para falar de uma rastão numa faculdade. Alunos entraram em pânico. Me espera. De volta com ronda geral. E em Cachoeira de Itapemirim, desculpa, lá no sul do estado de novo. Um caso, né? Estudantes de uma faculdade particular viveram momentos de tensão nas mãos de criminosos. Uma gangue armada, encapuzada, fez um arrastão lá no campo. E roubou dinheiro, celular, mochilas dos universitários. Repórter Suzy Faria, nossa repórter do Honda, tem mais informações sobre o crime, Suzy? De novo o cachoeiro, né, Débora? Bem, foram momentos desesperadores. Quatro homens encapuzados entraram no pátio da faculdade e renderam alunos e professores. E realizaram verdadeira rastão. Levaram deles celulares e objetos pessoais. Como era de se esperar, houve tumulto, confusão, pânico e muita correria. Os quatro bandidos efetuaram três disparos dentro da faculdade, mas por sorte, ninguém ficou ferido. Eles conseguiram fugir antes que a polícia chegasse ao local. Débora, infelizmente, né? Infelizmente, você falou bem, cachoeiro de novo, Suzy, porque ontem ela mesma contou uma história de cachoeiro, que foi aquela mãe que jogou a criança contra a parede, né, na cama, brigando com o marido, um absurdo. E hoje, cachoeiro lá no campus, na faculdade, invadido por bandidos, né, essa notícia, no caso, que foi ontem à noite, e saqueando todo mundo. Que absurdo, né, você não tem nem sossego na hora de estudar numa faculdade que você imagina ter segurança. Mas hoje, onde você se sente seguro, me diz? Nem dentro da igreja, que você tá rezando, falando com Deus lá, não tem segurança. Infelizmente. Vamos pra mais um break rapidésimo, cara, mas a gente já tá voltando, porque tem o nosso Facebook. Participa lá. Voltei direto pro Facebook, mas dá tempo aqui, põe no LED as opiniões da galera sobre a cultura do estupro, né? A Hilda Paula falando o seguinte, Débora, infelizmente, a justiça não faz nada e as mulheres deveriam se cuidar mais, pois vai continuar assim. É a culpa da gente, mulher, não é, gente. A gente se cuidar não é, a gente tem que exigir respeito. Fernando Couto Rosário, absurda essa pesquisa. Se roupa estivesse alguma coisa a ver com estupro, não teria tanta criança sendo estuprada e senhoras também. Esses estupradores são monstros. Valeu, Hilda, valeu, Fernando. Agora, Josi, não basta ser estuprada, ainda tem que levar a culpa? Até quando vamos passar por isso? O pior é ver que muitas mulheres pensam dessa maneira também. Verdade, Josi, isso tá dentro da gente sem querer. W.L. Batista, a mulher tem direito de vestir o que ela quiser. O homem tem que saber respeitar a mulher. Gostei porque eu vi a opinião de um homem também, tendo essa visão mais natural. Enfim, a gente tá com o tempo corrido, né? Um beijo. Bom, amanhã eu mando os beijos que eu tô devendo. Fiquem com Deus. Até a sexta.